Fala aí galera, estamos aqui com mais um vídeo do Silent Hill 4 The Room com a presença do Ilustre Japa E a gente parou aqui no apartamento, porém a gente vai voltar pro buraco e ver o que nos aguarda agora Já que a Cintia morreu e a gente já terminou nossa missão lá na estação de trem O buraco está ficando maior, hummm, está ficando mais arrombado Vamos lá, ver o que tem dentro do buraco que está alarguecido, enlarguecido agora Olha o tamanho desse buraco, gente, está fazendo até a curva agora Esse buraco aí não dá não Era pra dar no vizinho, né, teoricamente Mas pelo jeito isso vai dar na onde? Numa floresta O cara acorda numa floresta Então parece que a gente está na floresta de Silent Hill com o Henry E provavelmente ele vai falar what the hell Porque ele fala isso a cada 5 minutos no jogo Peraí, ele não vai falar what the hell, né Não falou Olha só Perece um Oscar pela resistência Beleza, vamos equipar o Kahn, que é mais forte aqui E vamos dar uma corrida de verde que temos aqui nessa floresta aqui, então Só não pode ter o Slender aqui Ixi Olha, estou vendo que tem um buraco ali pra voltar pro apartamento Mas não precisa voltar lá agora, a gente mal começou o vídeo Isso seria muito Nutella Vamos lá então, ver onde que está aqui Oh, o cara está me oferecendo uma ajuda médica aqui Olha o debolho Sai correndo dessas abelhas, são muitas Só pega munição e vaza Pegando a bala de pistola Eita, buzão Oh, mas você é um debolho também, né Oh, Henry Você é um escroto Desvia dessa merda Vai, vamos matar essa merda Porra, mano Você é ruim Vai dar um combo Mata tudo Ah Nossa, arrancou meu olho fora agora Vamos vazar dessa merda aqui Já está dando Está dando a cota aqui dessas abelhas Mas tem mais, vai se foder Porra, o que é isso? Está pior que a dengue no Brasil, essa merda? Porra, mano Vai, vai, vai a merda Você está comendo meu olho Se foder Vou dar tiro Eu não sei Cadê a garrafa de vinho? Seu cego Agora vai embora também Nossa Isso é inútil Pisa nesse demônio, vai Isso, Henry Isso não é totalmente inútil Nossa Vamos vazar daqui, vai Mas você vai morrer Opa Isso aqui, Joel Eita Parece que entramos num lugar mais sossegado aqui Graças a Deus Tem algo escrito aqui no tronco Na raiz da árvore Vamos ver o que é Não consigo ler essa escrita Isso aqui já é Silent Hill, viu, gente Ele mora em Ashfield Mas ele está em Silent Hill Mas quem é esse cara? O cara está fumando um base Então você veio investigar essa pedra também Que pedra? Tem um outro cara que veio aqui antes Um bem narigudo Não era o Pinocchio não, né, meu amigo? Tá bom, eu não vou investigar as pedras como esse cara está falando Eu não sou pedreiro Nem fumo pedra Então eu não vou vazar Que barulho do demônio é esse? Na moral Que merda é aquela? Puta, velho É outro cachorro Morre Vai Vai Morre, debônio Nossa, tem três cachorros Vai tomar no cor Não vou matar essa porra não Tem três cachorros Que isso, velho Caiu uma pedra do céu Sai fora Olha o poço Sete dias Está muito escuro para enxergar Vaza dessa merda, Hammer Você não entendeu ainda que está todo fudido de cachorro esse lugar? Eita, cuzão Entra aí Nossa senhora Ah, vaza se fodeu O bagulho está todo enfocinhado de cachorro Vamos meter bala nessas porra, então Cadê? Vem cá, dogão Vai, atira nessa porra Nossa, mas você é um Você é um Boa do Zé Ah, vamos vazar Vai, tem até abelha nesse cenário E a câmera foi desenvolvida com a bunda Porque eu não estou enxergando nada Caralho Morreu Olha só quando o cara é professional O cara morre gravando detonado Puta que eu pariu Vai, vamos começar de novo aqui no bagulho Seu Monstro encapado Game over Porra Foi cruel Vamos dar um continuar aqui Então, ver da onde que vai voltar essa deboli aqui Vai voltar lá da puta que eu pariu o bagulho Até que não voltou muito longe Vamos só passar correndo aqui porque eu ouvi que tem bicho pra caralho aqui nessa merda e não dá pra matar todos Eu não vou nem conversar com aquele maluco lá das pedras, olha Aquele cracudo Muito menos tentar matar essas abelhas de novo Só vou pegar munição ali embaixo e sair fora Olha só Tá tudo endeboneado Não, eu não quero pegar as barras Eu agachei ali só pra cagar Debônio Olha só Mas isso é uma merda Vamos lá, Harry Sai correndo nesse debônio Corre, hein, mano Corre, hein, mano Corre, hein Nossa, agora eu fiquei no vago Deixa eu ver se não tem algo aqui antes de eu entrar lá Acho que não tem nada pro pro Vídeo Só tem uma picada de abelha Seu demônio, vai tomar tiro agora, hein Vai Morreu Nossa Tem um carro aqui, o motor ainda tá ligado Provavelmente é o carro do Walter Sullivan Não é parente do Jimmy Sullivan do Avenged Mas também é bem crazy das ideias Ah, vamos deixar esse parço aqui de lado Ele não tá muito bem Ele vai criar um leite com chocolate, mas é mais tarde Eita, cuzão Essa é aquela sala que tem três cachorros e umas abelhas Ah, e uma pedra, claro Corre então desse demônio Tem um poço ali Tem uns bonecos aqui de madeira mó enforcado Que porra é aquilo Sai fora Isso é coisa do satã Quase não gosto Vamos cortar pelo mato aqui Que já chega na porta Ah não, que aí a câmera vai se tornar com a bunda Então vamos ter uma trilha Vamos caminhando Eita, cuzão Olha só esses cachorros É uma corrente que eu vou matar Vai gastar munição pra caralho Que merda é essa? Ah, um orfanato dirigido pelo culto Aí já tem outro buraco aqui Caso os Nutella quiser voltar pra casa Já é possível Mas eu ainda vou explorar o cenário um pouco Mas Ahn Tem outra porta aqui Mas eu já não vou partir assim Tem que ver primeiro o que tem lá, né? Provavelmente essa aqui é a casa principal Do jogo Quer dizer, pelo menos na floresta, né? Parece que houve um item É isso mesmo? Não São os capacetes de pedreiro Vamos ter que entrar na casa aqui Ou tentar pelo menos Acho que ela vai dar trancada, né? Tá trancada Clássico Tem uma frase ali na porta Vamos ver Na parede Tem uma estranha escrita aqui também Ah, tá bom Você não consegue ler isso O que é? Você é negro agora Não sabe ler, hein? Ah, tá bom Eu não vou entrar no que é demônio, né? Agora Vamos sair aqui vazado Não vou salvar Que aqui, fi Aqui tem coragem Aqui tem coragem Tem nada aqui Pá Chegamos em um lugar um pouco diferente aqui Isso aqui Isso aqui tá me lembrando até um cenário de Resident Evil 4 Filha da puta Corre Tá cheio de debolho aqui também Ah, que que é essa placa aqui? Vai, ler? Não consigo ler essa escrita Mas porra, essa merda só pode ter vindo da FBEN mesmo Você não consegue ler nada, cara O que tá acontecendo? O tronco está faltando Era uma deusa ou algo assim Caralho, velho Vai fazer um cenário, cara O bagulho acaba aqui mesmo Fiz uma viagem aqui há uns anos Isso aqui é Silent Hill Não, eu falei que não estava em Silent Hill É o lago Toluca de Silent Hill É lindo Mas triste de algum modo É muito triste por causa da história do James Sunderland Que a princípio é um cara que o Harry conhece aí Pelo menos o pai dele E aí, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que voltar pro buraco Não tem nada aqui nesse demônio, mano Vamos ter que voltar pro buraco Ah, vai se ferrar Tá bom, vai Vamos voltar lá pra O buraco E parar o vídeo Não tem nada no bagulho Cortar o vídeo Vira acordar na cama dele aqui já Cortar essa cena também Vira acordando Ele tá no apartamento dele já Acordando com o peso dele Acho que não tem nada diferente aqui O que é isso aqui? O telefone tá tocando? Alguém na campainha Vamos ver Acho que deve ser alguém na campainha Olha, vamos olhar no olho mágico da porta Ah É a minha vizinha A gente tá berrando ali E ela não tá escutando nada Isso é macabro Tudo parece que parece normal pra mim O cara que vive aqui O que ele gosta de qualquer jeito? Eu tô morrendo aqui dentro Eu tô morrendo aqui dentro E vocês não me ajudam Eu vou chamar o super Sim Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Chama lá o pai do James Enquanto isso Eu vou ficar me lamentando aqui Porque ninguém pode me escutar Vamos ver aqui Dá uma espiada aqui no apartamento da Elin Ver se ela tá fazendo algo Na verdade não Não dá pra ver nada Vamos voltar lá pro buraco então, gente Esse vídeo tá muito curto Ele não pode acabar assim Do jeito tão rápido Tem que ver O que dá pra fazer lá ainda O buraco tá ficando maior, cara Vamos entrar no buraco E cortou E vamos ver agora se tem outra porta lá Vamos ver se tem outra porta lá então Naquela mansão lá Que provavelmente deve ter Eu vim aqui à toa Só pra ver as atualizações lá Que tinha acontecido Eita cuzão Corre das belhas Isso, Harry Agora vamos voltar aqui Pra casa Nossa, tá gravando Tá 12 frames por segundo Debole Vamos lá A gente saiu daquela porta Então provavelmente tem outra aqui Do outro lado Já vi que desse lado não deu nada Só consultar pelo mapa aqui É, tem mais dois caminhos Se eu não me engano Um é esse aqui, certo? Vamos ver Isso E o outro é o que tá do lado oposto Então vamos ver Então vamos ver o que tem nesse aqui Primeiro Depois no outro Ah vá Cachorros do debônio Vamos só passar direto Essa parte aqui é embaçada Ainda mais se nós tá jogando no hard Não se esqueçam Ah não É, vamos ver onde que nós vai sair aqui Eita Tem um braço saindo do chão Tem uma escrita aqui que eu não posso ler ainda Deve ser macumba Aqui um taco de golfe É Aparentemente não temos nada aqui de novo Só tem um lugar aqui que vai levar a gente pro nosso apartamento E não tem nada lá ainda Então vamos dar uma olhada lá no último caminho que nos restou Peraí, o que ele tá olhando? Ah é aquela escrita que ele não pode ler Não, não dá pra mexer ali agora Vamos vazar Esse correndo aqui Chegar lá de novo na casa Sante, Rio 4, um corre pra cá e corre pra lá Que eu vou falar pra você também Ainda que se mole o cachorro do debônio atrás Nossa Olha, é um monte mano Sai fora Tá até dando lag Na quantidade de cachorro Tá bom, agora vamos no último caminho que sobrou aqui Que é essa porta Aí só falta ela tá trancada Aí ferrou Aí tá aberta Assim como as portas de Deus Não tem nada aqui, pelo jeito Vamos entrar aqui Ah, e tem um fantasma Vamos correr do fantasma aqui Que é do demônio Tá muito escuro pra enxergar o poço Tá entendendo Mas que merda é essa? É o Walter Ei, pequeno garoto O que você está fazendo aqui? Você é, finalmente, o terceiro revelação Algo vai acontecer Olha o cara com a camisa do Samael Que louco Que louco, velho Curti a referência Ah, a criança fugiu E a outra também, né Pô, agora tem uns par de lugar aqui por aí, mano Bom, tem uns túmulos aqui, não é nada demais Então vamos prosseguir aqui Ah, não, demônio Vamos olhar no mapa aqui Pra ver onde a gente tá indo Ah, não, mano Tô fazendo merda aqui, ó Tem que entrar aqui Entrei na porta errada Tem que entrar naquela portinha ali, ó Pro símbolo do Halo of Sun E vamos lá Tá trancado, né Sabia Sempre tá trancado Então, nesse caso aqui Eu não sei o que a gente faz Tem duas portas Vamos ver qual que a gente pode usar aqui Tem uma que tá trancada É, pelo jeito só tem um lugar mesmo Pra gente Liberda Caralho Parece que eu fui em todos os lugares Mas ainda não deu nada Peraí White Horse tá escrito ali Não, Wish House Vai ser do Wish House Ai, 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 ai Olha um demônio saindo da parede Vamos dar uns tiros nele Mas ele não morre, né Triste Então, tá Acho que tá na hora de salvar essa bodega Porque eu não sei o que temos que fazer aqui Ai, a gente continua isso num próximo vídeo Aparentemente aqui Eu pensei que eu tinha feito tudo aqui, mas Estamos aqui na... De volta aqui No terceiro cenário Quer dizer, no cenário do meio E não tem nada de novo Nadicas Deixa eu até dar uma boa olhada aqui em volta Peraí, o cara tá na entrada da casa agora Tá trancado Mas e aí, parça Troca uma ideia comigo Fala comigo, parça A porta não vai abrir Por que não? Não, tira na sua cara então, parça Aquele cara me deu uma coisa muito boa Olha, eu vou tirar na sua testa Não de graça Ah, então é pra você que eu vou dar o leite com chocolate, né parça Você tá com sere Isso aqui é leite com chocolate Fala pra mim Chocolate Chocolate Cadê a sua voz, parça? Eu não tô te ouvindo Tá bom, vai Vamos te dar o que você quer Cadê o chocolate? Toma aí o todinho, parceiro Olha que camisa linda que esse cara tem Eu queria ter uma igual Mas isso é muita viadagem Mas que porra é O cara me deu uma pá Ele tá me chamando do quê? Não, quero até ver onde que vem essa pá Cadê? Dá pá pra mim Que merda é essa? É uma pequena pá com uma inscrição de sangue Tá ligado? Sim, pá com sangue O posto a onde o lago e a casa encontram na mão segurando um chute Que porra é isso? Tá bom, vamos lá pro lago então E a gente salva o bagulho lá Mas vai saber onde é essa porra desse lago aqui agora Eu acho que deve ser do lado de lá Ah, se não for também, dance Eu tava no lago aqui agora Não, eu tava lá onde eu encontrei ele Então o lago é pra cá Bora lá então Demônios Você não, hein? Esse cachorro até perdou Se bem que é uns brandon pão no cu também Nossa, esse gráfico tá muito com leve Será que eu tô no lugar certo? Bom, lugar certo ou não Vou salvar aqui mesmo E vou parar o vídeo Que merda é essa? Não sei Ah, tem uma escritura Será que eu consigo usar isso aqui? Não consigo ver a escrita É, não dá pra usar isso aqui Por um jeito Eu tenho compartilhado isso Você não pode usar isso aqui, Harry Então você tá de zoeira com a minha cara, Harry Tem nada aqui então, pessoal Eu acho que a gente vai ter que se ver próximo vídeo Porque tá de frescura esse jogo Não tem item É entrar no buraco É, a gente se vê mais uma vez dentro de um buraco Não tem nada de novo aqui Acho que é o jeito de salvar E já era Então galera, até o próximo vídeo Fui